O Max Payne, ele só fica falando um monte de alegoria, tá ligado? Um monte de metáfora. Tu tem noção que ele tá há dois minutos falando? Caralho, o vídeo até acabou. Acabou na hora que o filho da puta começou a jogar. Vou pular de um prédio. Quer jogar? Porra nenhuma, vai ficar só ouvindo ele. Cara, era só um porteiro, mano. Era só um porteiro, cara. Era só um porteiro, mano. Um cidadão de bem, cara. Isso.